Bem-vindos a mais uma conferência intercântica para a nossa cidade. A luz, a noite, a paz e a vida. E na luz, a vez, a matemática para a nossa cidade. A grande grande grandeza Que parecia como a terra A gente jogou guitarra Não tudo que ela conseguiu ver Era nada de tudo All que ela tinha perdido Era a smell da chuva Compostou de carbono, dióxido, moleculares, e isogênio Também contém o nível de água, e papel, oxigênio Carbon monóxido, Hidrogen, And other noble things. She loves herself In mad Physical ways No one Can trust What she says An age Of darkness In self Respect An all Confusing Dialect To be continued 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 To be continued